Olha a carinha do bicho É, a carinha nem mexeu com o treino de cinto Ai, 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 juízo nenhum, né? Juízo pra soltar, né? Pra descarregar lá naquela outra portaria, né? Eles tem um caminhão descarregando lá já, uma carreta ainda pra ajudar Quebrou um negocinho aqui, né? Parou, colar? Tem uma cola? Nossa, esse custodejo de heróia Caminhão mais bonito que o Marcio tinha Só não é questão do para-choque ser preto Quando era alto, nossa senhora do céu Não era muito alto assim, mas Era artinho Era linda demais É linda ainda Custodejo, custodejo, né? Não tem pra bater Sou apaixonado num custodejo assim Trabalhava num vermelhinho igual esse Gabininha, pá É tesão demais Volantinho da surf Cê tá doido Encostar ali atrás, tirar a cinta Rezar pra descarregar até meio dia Agora é 10 horas, não é, né? Pra dar uma choraçada, né? O meu é só 4 papatinhas de 6 metros É rapidão O cara pega tudo numa vezada só Eles tem uma empilhadeira que tá me dando aí A empilhadeira pega 20 mil quilos Vocês tem uma nação É gigante, troço Aliás, já acendeu a luz d'água de novo Uma e baixa a água, esse carinho Baixa a água, mas não esquenta Vai aonde? Só isso que não esquenta Se não, ele baixa a água esquentada Aí sim, né? E o Marcio não descobriu o que que é ainda Pra onde é que é que vai a água Janta de cabeçote não é Radiador não é Sei lá É, meus amigos Vamos descarregar o carro O poeirão Aqui quando tá tempo bom é poeirão Quando tá tempo ruim é banhadão Aí vocês já viram Não sei qual que é pior Eu acho que o pior é a banhada E a poeira O cara ainda bate magrinho O baninho sai, né? Agora um banhado que vem lá Aí já viu, né? Aí cê toma, né, pivete Sextou, sexta-feira 13 A luz não apaga do painel Meu Deus Olha o tamanho das máquinas Coisarada O bagulho aqui é Tá ficando gigante É, veja que eu vim aqui Não tinha nada desse barracão aí, ó Olha o tamanho da esteira Daquele bagulho lá Ui, filha, botar o dedo na frente É pra queijo lá, pá Olha lá O tamanho da esteira do bagulho, véi Olha ali Que doideira Isso ali nunca que atola, né? Só faltou uma máquina gigante em cima Pra combinar, né? Com a esteira Olha a empilhada Ah não, é aquela lá Não sei, eu acho que é uma maior Que pesa Pega 15 mil quilos Essa aí, eu acho que é 15 Tem uma que pega 20 Toneladas Acertada, olha Deixa eu ver se eu abri a tampa errada ainda Pra descarregar Epa Então Corre que eu vou te atropelar, tio Anda ali, anda ali Olha aí, esse negócio Entra aqui, será? Mira, joia Que doideira Eu acho que eu abri o lado da tampa errada Pra acabar Aí ó, deu boa Acho que eu ia ficar pra depois do meio-dia Mas não Aí eles nem param pra almoço, cara Produção é a milhão Tu é doido Agora é meio-dia e meia Eu acho que eu ia ficar só pra uma Tipo assim, né? Horário normal, né? Mas não Eles nem pararam Que bom Falta só uma pilhinha aqui Aí Descarregar Fechar as tampas Já tô com a canhota assinada E vazar pra casa Almoçar em casa E ver o que que vai dar Olha aí, tô fazendo um Olha lá Uma casa numa carreta Que doideira Cê tá doido E eu tô torado da fome E o cara é mais Nossa, ele levou Tá levando lá na casa Tá levando lá Eita doido Alô Alô Alí 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 Sextou Sexta-feira Três E nós De busca do carregamento Tudo certo Ai, ai, ai Temos aí no São José dos Pinhais Pra quem não conhece Cidade vizinha De Curitiba Nossa Curitiba São José dos Pinhais É junto Quase Tu é louco Ai, ai, ai Vamos lá Na bailarina Fazer o carregamento Como sempre Ali ó A bolas contorno A bolas contorno Onde nós mexemos Carguera Ai, boa Desma Tardura A bolas contorno Sempre cheia Em frente Eu posto tudo Ok, beleza Vamos lá Carregar uma abelarinazinha Lá e Já era Finalzinho de semana Em casa De boa Tudo certo Como muita gente Pergunta Muita mesmo Pergunta Por que Que eu não tenho Caminhão Por que Que eu não Compo Caminhão Por que Que eu não Boto as Caras Pra comprar Um caminhão Por que Que eu não Compo Caminhão Com o Camilo Então A proposta Já teve O camilo Já Nossa Os caminhões Cortam Aitenta Por hora Ele corta Aitenta Por hora E Meio que Não corta Ele meio que Fica Falhando Ele passa E aí Tenta Por hora E fica Apaiando Nossa É Uma Porcaria Cê Tá Deus E Daí Muito bem Para nos Ah Porque Ele trocou Para o Caminhão Do cabelo Até O cabelo Já Já me Falou Não foi Nenhuma 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 Duas Vez Ele já Falou Toda vez Que Nós Se Via Se Encontrava No 68 Vai Conversar Bastante Ele Perguntava Se Cara Tenta Fácil Não É Guardar Dinheiro Não É Mesmo Mas O Cara Guarda Um Poutinho Você Vai Guardando Um Poutinho Ah Só Deu 300 Pila Na Semana O Deu Sempre Fale Não Tô Guardando Caminhão Do Portela Se Viver Comprar Uma Pezinha Deu Dez 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 Sempre Fala Quando Tiver Um Dez 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 Aí Tô Guardando Dinheiro Na Hora Que Chegar No 30 Mil Ali Aí Eu Esse Compramos Caminhãozinho Com ele Porque Não Não Sei Vamos ver Como é Que vai Estar As Coisas Para Caminhão Se Vai Estar Boa Não Porque Também Não Adianta Eu Lá Comprar Um Caminhão E Não Consegui Pagar As Coisas Do jeito Que Tá Hoje Dia Os Fretes Baixo Físio Alto Do jeito Que Tá As Coisa O Cara Comprar O Caminhão Vai Lá E Se Afobe Pegue O Caminhão Não Dá Conta De Pagar E Tem Que Devolver O Caminhão Olha Daí É Foda E Vamos Ver Tô Guardando De Peneiro Tô Guardando Esse pão Troca Trocadinho Que Vem Comprei o Caminhão Aqui Vai Comprar Ser sócio Do Caminhão Já Pensou Que O Bom É Que Daí Eu Já Vou Pegar Eu Vou Pegar Caminhão Pronto Então Vou Precisa Gastar Parque E Botar Roda E Qual Seria Pegar Um Truque Eu Queria Uma Bicuda Eu Sonho É Bicudinha Vermelhinha Nossa Senhora É Tesão De Mas Vamos Ver O Que Vai Dar Até Lá Até Final Do Ano Ano Que Vem Eu Não Consigo Com Prova Mesmo Se Se Deus Para Senhor I Abenço Eu Vou Com Caminhão Diz Vamos Dali Buscando Carigamento Tchau Obrigado É Meus Amigos Sextou Né Sextou E Olha Como É Como Está O Nível Como Eu Amo Tudo Isso Olha O Contorno Todo Parado 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 Vai Onde É Do Cara Desanimado Ai Só Por Deus Tu É Loco Isso Aqui É Pior Que São Paulo 10 É Isso Para Esse Contorno Do Caramba Ative o sininho, comento, compartilha E desculpa aí Essa semana não ter postado muito vídeo Porque o meu celular estragou No domingo Eu deixei cair no chão Aí a tela preteou Mais uma vez E aí eu fiquei a semana meio sumido Mas agora Agora o tempo de novo Vou bombar de novo Se Deus quiser Um ótimo final de semana Pra todos E domingo teremos live Tchau, obrigado